Minha gente, vamos então falar sobre o profeta Ezequiel a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento, de José Luiz Sicre, onde no capítulo 16 a gente fala a respeito da história do movimento profético do exílio. E aí, a queda de Jerusalém marca uma nova etapa na história da profecia. Antes dela, foi dominada pelo tema do castigo e da ameaça. A partir de agora, os profetas falam de esperança e de consolo. Vocês devem lembrar que qual era a situação? A situação anterior era aquela de vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. O exílio é o quê? Deu ruim. E agora, os profetas do exílio estão naquele clima assim, gente, vai chegar um novo tempo, a coisa vai mudar, não vai ser sempre assim, é mais ou menos desse jeito. É como, digamos, quando a gente era criança, não tinha estatuto da criança e do adolescente. Aí, a mãe falava assim, vou te pegar, ó, ó, até que de repente voava uma sandália, né? Ou então, a minha mãe fazia o contrário, né? Ela ficava quieta, quando eu entrava, ela fechava a porta e já era. Ou então, se ela falasse, olha, tô esperando você aqui tal hora e eu ficasse jogando bola, ela ia com a mão pra trás, lá onde eu tava brincando e ia lá na ponta e já voltava me carregando, entendeu? Só que quando eu já, o tempo foi passando, né? Quando eu via com a mão pra trás, eu já sabia que tinha boa coisa na mão atrás dela. E aí, nesse caso, é, por exemplo, qual é a situação? Antes do exílio, Deus tá dizendo, vai dar ruim? E aí, o povo faz o quê? Bate no profeta, prende o profeta, fala mal de profeta, mas não adianta, gente. A casa cai. E a casa caiu. Mas depois que a casa caiu, é como aquela questão da coça. O pai chega pra gente, fala assim, ó, vai passar, senta aqui. Sabe por que mamãe fez isso? Por causa disso, 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 disso e disso. Aí a gente, às vezes, ia, chorava, abraçava o pai, abraçava a mãe, abraçava a gente. Depende muito da família, né? E aí, nessa situação, é mais ou menos isso que tá acontecendo aqui. O pessoal... Oi? Aí, nesse caso... Não, capítulo 16 aqui no livro. Desculpa aí. Aí, nesse caso... Foi? Ah, então tá bom. E aí, por exemplo, diante de uma situação dessa, o profeta do exílio é aquele que vai dizer o seguinte, olha, tem esperança pra gente. Nem tudo tá perdido. A gente deu mole, a gente pisou na bola, a gente não fez o que devia, a gente fez o que não devia, mas a gente ainda vai sair dessa. Só que com uma diferença. Depois da dificuldade, a gente sai mais humilde, a gente sai mais quebrantado, a gente sai mais experiente. Então, é aquela questão do gato escaldado, quando vê água fria, já tem medo. Então, são situações. E aí, nesse caso... Vamos continuar aqui. Há 25 séculos, o judeu tornou-se famoso entre seus compatriotas exilados na Babilônia. A gente vinha em bandos para escutar esse cantador de amores, de bela voz e dedilhado. Isso a gente encontra no capítulo 33, versículo 32. Há alguns anos, Ezequiel estava de moda por motivos bem diferentes. Psiquiatras e psicanalistas o consideravam uma personalidade enfermiça, digna de estudo. E aí, quando os médicos o deixaram em paz, os apaixonados por discos voadores começaram a considerá-lo como um dos poucos seres privilegiados que conseguiam vê-lo na antiguidade. Um seriado norte-americano, inclusive, mostrava o OVNI visto pelo profeta. Não obstante, este personagem, que não perdeu a atualidade, ainda que por motivos tão superficiais, é um dos mais misteriosos do Antigo Testamento. Até a época em que o lugar de sua atividade são discutidos, apesar dos dados explícitos contidos em seu livro. Então, a gente percebe que antes ele era visto assim, médicos, psiquiatras olhavam como assim, esse cara aí é meio doido, esse cara é meio relógio, ele vê uns negócios esquisitos. Aí, depois, ufólogos, tudo indica que mais ufólogos místicos do que ufólogos cientistas, pegaram o caminho de quê? Esse cara viu os extraterrestres, os extraterrestres. Então, as visões dele, possivelmente, eram o quê? Alguma coisa extraterrestre, uma coisa mais ou menos assim. Por causa das visões que ele tinha. Então, o que acontece? A gente observa que, assim, não vamos esquecer que você lê de acordo com a compreensão que você tem. Então, quem, de repente, fazia uma leitura a partir da sua perspectiva, compreendia de acordo com a perspectiva que tinha. Então, por exemplo, como é que um homossexual, um homoafetivo, numa igreja inclusiva, vai interpretar textos, inclusive, que falam contra a prática homossexual? Não vai ser da mesma forma que você. Entende? Todo mundo tem o seu lugar teológico, todo mundo tem a sua perspectiva. Então, de repente, vai ter gente que vai falar assim, pô, Ezequiel era um doido, tinha alucinação, ele tinha algum problema. Ou então, Ezequiel, não, ele era normal, mas ele chegou a ver extraterrestres. Ele foi um dos caras privilegiados para ver isso. Então, depende muito. Daí a importância da gente saber quem a gente é, como a gente vive, para a gente, pelo menos, assim, ter bastante humildade. E, ó, eu tenho essa perspectiva aqui. Posso estar errado. Então, vamos seguir. A época. Como dissemos ao falar de Jeremias, em 597 ocorreu o primeiro cerco de Jerusalém e a deportação de um grupo importante. Entre os primeiros exilados, há um rapaz que pouco depois receberá a vocação profética, Ezequiel. Joaquim, ou Jeconias, que permanece apenas três meses no trono, também é levado para a Babilônia. Para substituí-lo, Nabucodonosor nomeia Zedequias, 597 a 586. Durante nove anos, reina em relativa calma, pagando os tributos impostos pelo imperador. Mas, em 588, se rebela. Nabucodonosor responde imediatamente com o novo assédio de Jerusalém. Depois de um ano e meio de cerco, forçada pela fome, a capital se rende a 19 de julho de 586. Um mês mais tarde, um grande incêndio destrói o templo, o Palácio Real e numerosas casas. Os babilônios saqueiam os tesouros, derrubam os muros e deportam um novo grupo de judeus, como está lá em 2º Livro dos Reis, capítulo 25. Este grupo vai engrossar as fileiras do que tinham sido levados para a Babilônia em 597. Perderam tudo. A Terra Prometida, a Cidade Santa, o Templo, a Independência. Nem sequer restava uma esperança de volta ou segurança de ser o povo escolhido e amado por Deus. Apesar de tudo, esta época do exílio será uma das mais criativas da história do Iscael. Um semear entre lágrimas que produz uma colheita entre canções, como a gente vê lá em Salmo 126, versículo 5. Ezequiel será um dos protagonistas mais ativos destes anos, refletindo através de sua mensagem a iminência da catástrofe e a esperança da restauração. Então a gente percebe que nesse período a gente está vendo o despontado Ministério Profético de Ezequiel. Vamos aqui agora observar a pessoa de Ezequiel. Poucos dados conhecemos da vida íntima de Ezequiel. Sabemos que era filho de um sacerdote chamado Buzi. Provavelmente ele mesmo foi sacerdote como sugere sua linguagem, seu conhecimento da legislação sagrada e seu interesse pelo templo. De qualquer modo, ao ser desterrado para longe de Jerusalém, não pôde exercer seu ministério. Não sabemos que idade tinha quando foi deportado. Segundo Flávio José, era ainda um menino. Neste caso, deve-se ter nascido entre 610 e 605, mas não temos nenhuma certeza. Outros autores pensam que o ano 30, no capítulo 1, versículo 1, se refira à idade do profeta. Se for verdade, deveria ter nascido em 622, quando foi encontrado o livro da lei. Sabemos que era casado, mas não temos notícias de que tivesse filhos e que enviou voo pouco antes da queda de Jerusalém. Diante da escassez de dados biográficos, impressiona a abundância de indicações sobre a personalidade do profeta. Tem visões frequentes nas quais é o principal protagonista ou participante ativo. Mais que todos os outros profetas, realiza ações simbólicas e mímicas. Bater palmas, bater os pés, propenso ao desânimo, embora outras vezes pareça quase insensível. Durante um período relativamente longo, perde a fala. Tudo isto levou a considerá-lo como uma pessoa doentia, ainda que os dados não sejam tão claros como às vezes se pensa. Vamos à atividade e mensagem do profeta. Não é fácil decidir se a mensagem profética de Ezequiel pode ser dividida em dois ou três períodos. De qualquer maneira, a queda de Jerusalém assinala um novo rumo na sua pregação. Para compreender a mensagem da primeira etapa, é importante conhecer alguns dados sobre a situação na Babilônia, onde o profeta e seu grupo se encontram exilados. Em 596, Nabucodonosor deve lutar contra um rei desconhecido. Um ano depois, enfrenta uma rebelião interna que o leva a matar muitos do seu próprio exército. A ordem parece ter sido logo estabelecida, porque neste mesmo ano foi pessoalmente a Síria receber o tributo dos reis vassalos. Nos anos seguintes, não sabemos nada. Por este pouco, sabemos já, que sabemos, já dá para compreender a mentalidade dos desterrados. As ameaças externas e as revoltas internas fomentam neles a esperança de que o castigo enviado por Deus seja passageiro. Pensam que o rei Joaquim será logo libertado e que todos poderão voltar à Palestina. que menos podem esperar, o que menos podem esperar é a destruição de Jerusalém e o aumento do número de deportados. Aí vocês lembram que Jeremias fala assim, ó, mas o pessoal pensa o quê? Não, Jeremias ele está contra a gente, Jeremias, né, esses negócios todinhos. Não, Jeremias ele está contra a gente, Jeremias ele está contra a gente, Jeremias ele está contra a gente, né, exatamente, então, nesse caso aqui, o profeta Jeremias já tinha tentado numa carta aos exilados dissipar essas ilusões, lá em Jeremias 29, versículos 5 a 7. Mas o povo estimulado por falsos profetas, lembra aqueles que furtavam a palavra, né, os falsos profetas, ou profetas da paz, né, se recusam. O texto carregado de adições posteriores descreve, na perspectiva de Sicre, né, o texto carregado de adições posteriores descreve o encontro do profeta com a glória de Deus. A partir de então, Ezequiel deverá falar a um povo rebelde para transmitir-lhe uma mensagem dura e desagradável, tanto que é que o povo é considerado por Deus como um povo de dura serviço para essa gente, né. Então, diante desse caso, a gente vai reparar, né, que Deus suscita Ezequiel no capítulo 1 ao capítulo 3, né, no ano de 593, pra quê? Pra falar com esse pessoal, né, esse povo rebelde, pra transmitir uma mensagem dura, uma mensagem desagradável. Os capítulos 4 e 5 revelam o seu conteúdo. Em três ações simbólicas, assédio, fome, deportação, morte, anuncia a catástrofe de Jerusalém diante do otimismo e da esperança dos exilados. Vocês acham que vocês vão voltar, mas, ó, além de vocês não voltarem, o pessoal de lá vai levar mais uma burduada. Tanto que é que Ezequiel morre com os olhos vazados, mas antes de morrer com os olhos vazados, tem a cena deplorável de ver seus filhos sendo mortos, pra ver a maldade, né, do Babilônio lá. E aí, seguindo aqui, a gente vai reparar, né, que as consequências não recairão apenas sobre a capital. Também os montes de Israel sofrerão, capítulo 6, lembrando o famoso tema do dia do Senhor, proclama a toda a terra prometida a chegada do fim, capítulo 7. Por que esta mensagem de condenação? Os motivos não ficam muito claros. Fala-se, em linhas gerais, de rebelião contra as leis e mandamentos do Senhor, de abominações. Então, a gente tem o capítulo 5, versículo 6, versículo 9. Idolatria, insolência e maldade, capítulo 7, versículo 10 e em diante. Os capítulos 8 a 11 detalham as causas do castigo, insistindo nas diversas formas de idolatria, capítulo 8. Injustiças e crimes que inundam o país, capítulo 9, versículo 9. Então, Ezequiel, porém, não se preocupa apenas com o estado atual do povo. Influenciado por Oséias e Jeremias, ele vê cheia de pecados toda a história passada. Assim o demonstra o capítulo 20. Em quatro etapas que vão desde o Egito até a terra prometida, contrapõe os benefícios de Deus, libertação, lei, sábado, a terra. Ele contrapõe isso daí, contrapõe a rebeldia persistente, a rebeldia persistente dos israelitas. Toda a história de Israel é uma história de pecado, que provoca o castigo. Neste contexto, há que considerar outros dois capítulos dos mais famosos do livro, capítulo 16 e capítulo 23. Também neles se lança o olhar para o passado, partindo das origens e denunciando o constante esquecimento de Deus, que perdeu lugar para a prostituição com os egípcios, os assírios e os babilônios. A alusão às alianças de Israel e Judá com as grandes potências da época. Tais pactos supõem uma desconfiança em Deus, uma busca de segurança em coisas terrenas, trair o esposo e entregar-se aos amantes. Então a gente percebe que é o que está acontecendo, como se o relacionamento com Deus fosse um casamento. E o abandono de Deus para as alianças políticas, a confiança na carne, no braço da carne, fosse como o quê? Como se entregar a um amante. Ou seja, você deixa de confiar naquela pessoa que está convivendo com você para se envolver com uma pessoa que, assim, não é digna de confiança, até porque se a pessoa sabe que você é casado e se envolve com você, ela deixou claro qual é o caráter dela. Simples assim. Oi. Aquilo que no 9.9 o senhor falou, ele falou assim, ó. Então ele respondeu. A iniquidade da casa de Israel e Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade tem justiça. E eles ainda dizem, o senhor abandonou a terra, o senhor não viveu. Mas a questão do vitimismo, por exemplo, é aquela coisa... Vitimismo? É, raciocina comigo, vamos lá. Pensa comigo. Eu conheci um obreiro que ele era bastante irresponsável. E ele? É, irresponsável. Há muitos anos atrás. E ele era aquele tipo de obreiro que a líder dele falava assim, Fulano, olha, semana que vem, domingo tal, você é o diácono de plantão. Chegava o domingo de manhã, cadê ele? Aí quando ela ia reclamar com ele, ele falava assim, mas você não me lembrou. Aí, por exemplo, você verifica que ele responsabilizava a presidente por uma falta dele. Não que ele não pudesse pedir a presidente para lembrá-lo. Podia pedir, mas daria responsabilizá-la. Entende a diferença? É aquela questão assim, mas por que você matou o cara? Ninguém mandou ele reagir. Se ele não reagisse, eu não mataria. Você entende? Então, rola muito disso. Aquele caso, ah, o senhor deixou a gente. Em vez de falar assim, eu fui um sem vergonha, fui um miserável, tá entendendo? Fui um fedorento. Não, eu não faço isso. Deus me deixou pra lá. Meu pai não foi legal comigo. Eu não digo que eu falei que ia chegar às dez e cheguei duas da manhã. Eu só digo que meu pai não foi legal comigo. Entende mais ou menos como é que é? É mais ou menos assim. Nós fizemos uma reunião lá, eu participei com a gente. Só, Jardim, provérbio de 21.2. Ao homem, seu caminho reto lhe parece. Errado são os outros. Fala. Aí, o que acontece? Foi feita a escala, verbalmente, né? Tá tudo direitinho. Por exemplo, domingo é retrasado, eu tô lá, já que cedo, fico na porta ali, eu fico observando. Foi, foi direitinho. Vamos lá, vamos voltar. Domingo, agora. Pô, faltou dois. Mas ninguém chega na porta. Eu falo que minha mulher passou mal, mas ninguém fala nada. Como se nada tivesse acontecido. Aí eu vim entrar no terceiro, mas ele pode ficar aqui, agora que eu vou subir, será seis e... Teste quase sete, né? Aí eu subi, quando eu tô chegando, Fernando, você vai orar. Aí eu falei, rapaz, eu tive até cem rápido pra orar. Ele tava subindo, subi a rapaz. Aí eu olhei pra alegria. Aí eu vou solicitar, mas não vou fazer mais chave, empregar. Mas lá em casa, diatal, diatal, diatal. Aí vai ser diferente. Não, certo. Mas aí, eu não sei se dá pra perceber. Eu não sei se dá pra perceber que é o seguinte. A tendência da gente, a tendência da gente, né, de quê? Eu fiz isso por causa do outro. E não assim, demone. Essa é a questão. Então, ah, por que que você roubou galinha, né, lá do fulano de tal? Foi porque meu pai não pagava escola pra mim. Entende? É mais ou menos assim. Então, é aquele caso. Digamos. É como aquele marido que trai a mulher e bota a culpa na mulher por ter traído a mulher. Entendeu? Não, mas você também não era legal comigo. Você também não sei o que, não sei o que lá. A mulher pode até ter sido essa, tá entendendo? Pode ter sido essa fedorenta aí. Mas o que acontece que é o seguinte. É, ainda assim. Minha mulher não ser legal comigo é problema dela. Eu não ser legal com ela é problema meu. Aí é que tá a questão. Aí eu volto a fazer aquela pergunta. Por que o cachorro te mordeu? Você vai morder o cachorro? Então, entende? Esse é o caso. Então, vamos seguir. Embora no caso aqui Deus não tinha nada a ver com o peixe. Eles é que estavam dando mole mesmo. Seguindo aqui, a gente verifica que Ezequiel não se preocupa apenas com o estado atual do povo. Influenciado por José e Jeremias vê cheia de pecados toda a história passada. E aí ele vai e olha pra tudo aquilo lá atrás e vê que toda a história de Israel é uma história de pecado que provoca o castigo. E nesse contexto há que se considerar outros dois capítulos mais famosos, que é o 16 e o 23. E aí aquela questão, como já falamos aqui, do povo fazer aliança com outros povos, como aquela mulher que abre mão do esposo para se entregar aos amantes. Continuando aqui, pouco a pouco Ezequiel vai desenvolvendo sua mensagem. Às vezes mediante ações simbólicas e pantomimas, outras com parábolas e imagens, outras com exposições mais teóricas e cansativas. Mas tudo gira em torno do mesmo tema. O castigo de Judá e Jerusalém, justificado com um leque cada vez mais amplo de acusações. Sincretismo, ou seja, mistura com outras religiões, com outros deuses e raio que o parta. Sincretismo. Injustiça, ou seja, vocês são povo de Deus, mas oprimem o pobre. Vocês são povo de Deus, mas não dão assistência ao órfão e à viúva. Vocês são povo de Deus, mas vocês como governantes, vocês estão aí de boa enquanto o povo está cortando um dobrado. Vocês são povo de Deus, mas vocês estão roubando as pessoas. É irmão matando irmão. E povo de Deus e aliança com o estrangeiro. Não vamos esquecer que muita gente fica atribuindo os casamentos de Salomão à questão de ele ser mulherengo. Mas por mais que ele fosse mulherengo, não dá pra perceber que é mulher demais, gente. Essa questão principal está relacionada com o quê? Aliança. Política. O rei de tal país não vai brigar comigo se eu sou o gerro dele. É, mas eu também não dava conta, né? Não, isso é o papo, deixa eu ver. Na idade que você está, você está podendo falar mal de Salomão da conta? Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Vamos parar com esses assuntos. O mais novo aqui está com 45 anos, gente. E eu já estou sentindo o peso da idade. Vamos parar. Então, nesse caso aqui, seguindo aqui, deixa eu seguir. Precindindo, onde eu estava? Precindindo, prescindindo de outros textos, o profeta encerra este primeiro período de atividade com ação simbólica mais trágica. Capítulo 24, versículo 15 ao versículo 24. Repentinamente, sua esposa vai morrer, mas ele não pode chorar nem fazer luto. Deverá sofrer em silêncio. Assim acontecerá com os israelitas quando perderem o santuário. É uma questão do seguinte. Lembra de Oseias na questão de casar com uma mulher adulta? A ideia é daquilo ser simbólico para mostrar assim, olha, do jeito que está acontecendo com Ezequiel, é assim que vai acontecer com vocês. Ou assim que está acontecendo com vocês. Ou assim que aconteceu com vocês. E aí, nisso, que pretende Ezequiel com esta mensagem? Segundo muitos comentaristas, anunciar a queda inevitável de Jerusalém, eliminar entre os exilados as falsas esperanças. Bernard Lang propôs uma interpretação mais política. O profeta tenta convencer Ezequiel a não se rebelar contra Nabucodonosor. A distância da Babilônia cumpre a mesma missão que Jeremias em Jerusalém. É difícil escolher uma outra explicação que não se exclui necessariamente. A queda de Jerusalém abre uma etapa completamente nova na pregação do profeta. Uma vez ocorrida a catástrofe, denuncia com maior clareza os responsáveis por ela. Em 22, versículo 23 a 31, elenca cinco grupos. Príncipes, sacerdotes, nobres, profetas, proprietários de terra, que acumulavam crimes em Jerusalém. Então a gente percebe que os governantes estavam pisando na bola, os sacerdotes, os nobres, estavam pisando na bola, os profetas, os proprietários de terra. E o capítulo 34 responsabiliza os reis, que são tidos como pastores. Que nem você vai ver muitas vezes o pessoal pegando pastores lá em Ezequiel ou em Jeremias. E tem gente que às vezes quer usar o termo pastores ali para falar do pastor. Exatamente, Ezequiel aí dos pastores. E em Jeremias, vou levantar pastores com conhecimento e inteligência. Quando é posse de pastor, o pessoal pega Jeremias. Quando é para pegar no pé do pastor, achar que o pastor está sendo preguiçoso, pega Ezequiel. E aí nesse caso, só que nenhum desses casos está falando de pastor de igreja. Está falando de governante como líder da nação. Que na maioria das igrejas, muitas vezes o pessoal não vê o pastor como quem conduz. Mas como alguém que atende. Que não é errado. Mas só que, se pegar a mentalidade do Antigo Testamento, era para o pastor governar. E não necessariamente seu camarada que só está ali dando apoio. Mas vamos continuar. E nesse caso aqui, a gente vai observar que, para a gente encerrar esse bloco, que o capítulo 34 responsabiliza os reis, pastores e os poderosos. É precisamente esse capítulo que abre caminho para uma visão nova. Depois de acusar os responsáveis pelo rebanho, Deus anuncia que Ele mesmo conduzirá suas ovelhas. E Ele mesmo irá procurá-las seguindo suas pegadas. Versículos 11 a 16. E isto será o começo de um mundo novo. O capítulo 36 fala da renovação da natureza. Os mesmos montes sobre os quais se abateram a espada e a destruição, no capítulo 6, escutam agora uma palavra de consolo. Capítulo 36, versículos de 1 a 15. O aspecto mais importante, porém, é a mudança interior do homem. Derramarei sobre vós uma água pura que vos purificará. Dar-vos-ei um coração novo, e porém, no vosso íntimo, um espírito renovado. Capítulo 36, versículos 25 a 28. Então nós observamos aqui que Deus está dizendo que vem uma nova mudança. Que vem uma mudança. E essa mudança é o quê? É uma transformação interna. Porque regulamento externo não vai mudar a nossa vida se a gente não mudar internamente. E aí, não obstante, o povo não se acha em situação de escutar essas promessas. Só pensam. Os nossos ossos estão secos. A nossa experiência está desfeita. Lembra de Ezequiel 37? Então, a visão dos ossos secos que recobram a carne e a vida, versículos 1 a 14, restitui um pouco de esperança. Então, mesmo profeta que detona, olha, vocês estão tudo no erro, estão pisando na bola, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, tal, tal, tal. Depois da coça, olha, Deus vai restaurar vocês. Deus tem restauração para a vida de vocês. Deus tem uma nova estação para a vida de vocês. E aí, de onde eu me inspiro? Naquela música que você escutou, Fernando, sobre tempo de restauração. É mais ou menos baseado nessa narrativa aí. E aí, nesta nova existência, serão superadas todas as tensões regionalistas, como indica a ação simbólica das achas de lenha, versículos 15 a 24. Não voltarão a ser duas nações, nem desmembrarão em dois reinos. E mais importante ainda, Deus estabelecerá uma nova aliança e habitará permanentemente com o seu povo, versículos 26 a 27. E aí, assim chegamos ao ponto culminante. O castigo mais duro que Deus podia infligir a Israel era a destruição do templo e o desaparecimento de sua glória. Assim o dizia a visão do capítulo 8 até o 11. Agora, quando tudo mudou, um novo templo será reconstruído. Capítulo 40 a 42. E a glória do Senhor voltará, capítulo 43, versículos de 1 a 5. A passagem da condenação para a salvação se encontra em todos os profetas, mas Ezequiel se salienta muito mais. A partir de agora, a profecia tomará feições mais consoladoras, como demonstra o exemplo posterior que a gente viu naquilo que é chamado de Deutero Isaías. Não sei se vocês lembram que, com exceção do Cláudio Francisco, que entende que Isaías é uma obra só, No caso aqui, de Zé Luiz Sicre, Isaías não é apenas um, mas também tem o Deutero Isaías e o Trito Isaías. E no caso aqui, está dizendo que Ezequiel tem uma visão, no final, semelhante ao Trito Isaías. Uma ideia de assim, olha, vem um novo tempo, vem um refrigério, o vergão vai abaixar, essa ardência da coça vai passar, papai bateu por causa disso e disso, mamãe deu chinelada por causa disso e disso, agora vem e dá um abraço no papai, vem e dá um abraço e um beijo na mamãe e diz, mamãe, não vou fazer mais isso. Mamãe, não vou fazer mais isso. Tu não é nem doido de não dar um abraço e de não falar que não vai fazer. Então, como dizem alguns hoje, essa foi a nossa criação, por isso a gente está cheio de trauma, mas a gente está chegando aos cabelos brancos. A geração de hoje não vai ter esses traumas, mas talvez não chegue aos 20 anos de idade. Mas assim, não quero bancar o saudosista nem o apologista da violência. Mas assim, eu não sei se dá para perceber que as dificuldades da vida nos ensinam, como pagar a multa, muitas vezes ensina mais do que uma placa dizendo para você não fazer, você faz e morre. Então, às vezes a gente passa por algumas situações difíceis, mas essas situações difíceis é justamente para a gente rever algumas coisas e mudar alguma coisa. Podemos encerrar e ir para o próximo livro? Então, beleza. Obrigado. Obrigado.